Calha, conta e consuma, calha, conta e consuma, você não tem direito de duvida, calha, conta e consuma, calha, conta e consuma. No ar, reclame, acessibilidade. O megafone do consumidor com deficiência. Aqui, sua voz soa mais forte. A apresentação, Beto Lopes, Lúcia Helena e Ademir Faria. Olá pessoal, sejam bem-vindos, estamos começando mais um programa, reclame acessibilidade, aqui para a nossa rede de rádios em todo o Brasil. Estamos aqui na região sul, na região sudeste, no nordeste, no norte. Só não estamos, galera, na região centro-oeste, estamos querendo invadir a região centro-oeste. Então pessoal, olha só, quem tiver rádios web e tiver querendo, quiser transmitir o nosso programa, veicular o nosso programa, não paga nada, a gente não cobra nada, é tudo militante, tudo ativista pelos direitos da pessoa com deficiência. Então fala com a gente, manda um e-mail para contato arroba reclameacessibilidade.com.br Fala com a gente, a gente vai, se tiver um espaço aí, um horário, a gente vai transmitir o nosso programa na sua rádio, porque isso é uma luta de pessoas com deficiência por direito ao desenho universal, acessibilidade, inclusão, direitos humanos e cidadania, né pessoal? Então vocês vão estar colaborando muito com a gente e com vocês mesmos, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas com deficiência que tem rádios web, seria bem bacana a gente poder veicular essa luta por aí, né? Tudo bom, Ademir? Tudo joinha, tudo joinha. Como é que estão as coisas aí no seu lado da internet? Tudo bem, graças a Deus. E como é que está a nossa companheira Lúcia? Tudo bom, Lúcia? Tudo bem. Olá pra todo mundo. Como é que você está? As coisas por aí. Sabe o que eu queria dizer também? Que faltou dizer, né, nessa... Quem tiver afim de nos retransmitir, não precisa ser ao vivo, né moçada? Não precisa. Pode ser outro horário. É, horário disponível da grade, né, da programação. É, a gente disponibiliza aí a gravação pra... Você pode colocar no horário que você tiver aí... É disponível na sua grade de programação. Se você tiver o horário de quarta-feira das 20h às 21h disponível, beleza, a gente vai ao vivo. É. Você não tem trabalho nenhum, mas se você quiser a nossa gravação pra passar durante a sua programação, fica à vontade, porque o importante é passar a mensagem, é passar a informação, né? Então, galera, vamos começando aqui, vamos começando aqui. Hoje o nosso programa está recheadíssimo, né? Com os quadros acessibilidade tá suave, deu ruim, você no canal e a nossa convidada de honra hoje na sala de espera. Quem é, Lúcia? Quem tá lá esperando pra falar com a gente? Olha, gente, é um programa muito especial, porque a pessoa que tá na sala de espera, que vai ser entrevistada, é uma pessoa um pouquinho estranha, né? Esquisita, né? Bem esquisita, né? É, esquentão, é estranha. A Helena esquisitona, então vamos descobrir por que essa esquisitice toda, né? Por que essa esquisitice? É a Helena esquisitona, então a gente vai... Helena e Cristina é a mais conhecida como esquisitona, a gente vai saber por que essa esquisitona, né? Então quando a gente começar a falar com ela, não é mesmo? Isso mesmo. Legal, legal, legal. Então, ó, vamos já passar direto pro nosso quadro Beijos e Abraços. Vamos lá. Beijos e Abraços. Vamos lá, beijoqueira da Lúcia. Começa aí, Lúcia, pelo amor de Deus. Ah, não, peraí, peraí. Antes dos nossos contatos, pessoal. Mas eu sempre esqueço. Aquele abraço. Sempre esqueço. Aquele abraço. É, o nosso WhatsApp é o 11960853539. E o nosso e-mail, deixa eu ser sério aqui, pessoal, dá licença. O nosso e-mail é contato arroba reclameacessibilidade.com.br. Nossa, que seria... Nossa, você viu? Apareceu o Hélio Ribeiro. Eu vou mandar um abraço pro... Fala seus beijos. É por isso que Deus não ajuda a gente, sabia? Deus não ajuda a gente assim, não. Língua, né? A língua não cabe dentro do caixão, né? Não. Vai lá, Lúcia, manda os seus beijos. Ah, eu vou mandar um beijo especial pro meu pessoal aqui da Prefeitura, São Bernardo, pra todos, né? Todas as instâncias de reabilitação, que nós já recomeçamos as aulas por vídeo. Tá um pouco difícil, porque a gente não consegue centralizar o rosto lá, a imagem, né? Mas tá indo. E o pessoal bem, né? Bem esforçado. E a gente tá tentando voltar ao normal aqui. As coisas já estão se acalmando, né? Então, ai, vida normal de volta e beijo pra todo mundo. Tem que estar tendo um novo normal, né, Lúcia? É, pois é, então. Mas pra quem não é normal, né? Fica difícil. Nunca foi, agora tá querendo ser. Pois é. E você, Ademir, vai abraçar ou beijar quem? Ah, eu vou abraçar e beijar. Adivinha. A minha netinha Marisa. A minha filhinha Marisa. Marisa. A minha esposa, a Rose. A minha filha, Mayara. E até meu genro, Isaac. Hoje eu tô bonzinho, né? Ixi Maria, puxa um negócio hoje. Nossa, ó. Tá mesmo. Tá com febre. Gente, eu quero também mandar um abraço especial pra todas as pessoas que trabalham com ciência. Hoje é dia da ciência e eu acho que o mundo roda do jeito que roda, porque tem pessoas que se abnegram, às vezes nem ganham dinheiro, sabe? Mas pensam, trabalham, procuram. Não, não tô falando só aqui na tecnologia, mas inclusive agora com essa pandemia que a gente tá tendo, os cientistas tão lá na linha de frente trabalhando, procurando uma solução pra gente voltar realmente ao normal, né? Então um abraço aí pra todo mundo que trabalha na área da ciência. Um abraço a todos os cientistas, né? Legal. Cientista, isso mesmo. Eu quero mandar um abraço pro Renato Barbato. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Eu vou te tirar do grupo, hein? Não vai te fazer grande, não. Eu quero mandar um abraço a lá Gilberto lá pro Renato Barbato, que a semana passada matou a pau aqui com a gente. Um abraço, meu general. Um abraço pra você. Ai, meu Deus do céu. Galera, vamos lá agora pro nosso quadro Destaques da Semana, simbora? Bora lá. Destaques da Semana. Destaques da Semana. Começa você, Demir. Você tem um assunto importante pra puxar aí, né? Gente, essa semana é uma semana especial, né? Porque teve um dia especial, dia 6 de 2020. 6 de julho. Dia 6 de julho. 6 do 7 de 2020. Fizeram 5 anos da assinatura da Lei Brasileira de Inclusão. A LBI também conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Já está... Ô, Beto, você está fazendo 5 anos que foi assinada. 5 anos. Isso é 5 anos. 5 anos que ela foi sancionada pelo presidente. E aí ela vai fazer 5 anos de vigência em janeiro de 2021, né? Mas agora está fazendo 5 anos de assinatura, de sanção. O aniversário dela foi agora segunda-feira. É uma lei que foram 15 anos de debates, de trabalhos, de perguntas, de tudo que é necessário pra tentar fazer uma lei. É uma das leis mais bem elaboradas que tem no Brasil, né? Mas a gente tem muito o que comemorar, na verdade. Mas também temos outras coisas aí que o Beto vai falar pra gente. Como que é, Beto? O que você acha aí da Lei Brasileira de Inclusão? Só falta cumprir, né? É, o problema é esse, né? A gente tem a lei, a LBI. Eu acho que a gente... O nosso movimento aqui é um movimento que justamente está trabalhando em cima de uma lacuna da LBI, né? Porque a LBI não previu essa coisa da acessibilidade, por exemplo, em bens, produtos e serviços que é o que a gente está reclamando aqui, né? Que é a coisa dos eletrodomésticos, linha branca, linha marrom, linha azul, né? Eu acho que tinha que estar mais especificado isso na lei. Por isso que a gente está tendo tanto trabalho, né? A legislação brasileira é muito complexa, né? Daí tem lá sobre isso. Está falando lá que todo objeto tem que ser... Desenho universal. Acessível a todas as pessoas. Desenho universal. Só que isso tudo precisa de uma outra coisa aí que um advogado pode falar, que é a regulamentação. Aí fica... Aí as pessoas que já não querem cumprir, já não cumprem mais. Eu quero até lembrar aqui a senadora Mara Gabrile, que é a nossa parceira lá em Brasília. Senadora, nós torcemos aí pela recuperação da senhora. A gente sabe que a senhora já está bem recuperada da Covid, graças a Deus. E a gente precisa retomar aquele nosso projeto, né? Que a gente está tentando fazer um projeto de lei para estimular que a indústria nacional de bens, produtos e serviços possa desenvolver esses produtos com acessibilidade. Porque, Ademir, olha só. Ainda mais com essa história de pandemia. Uma pessoa cega ou um casal de cegos em casa sozinhos. Como é que a gente se vira com toda essa tecnologia sem acessibilidade, Ademir? Você sabe. Não faz, né? Eu vou te contar aqui dois exemplos. Não faz, não faz. Aí já era. Daí tem que pegar e falar como eu sempre falo. Eu tenho que usar aqui em casa. Eu moro aqui no interior, para quem não sabe. Eu tenho fogão a lenha. É, já está prevenido. Então tem que voltar às origens. Se quiser fazer alguma coisa. Exatamente. Acaba com a ciência. Acaba com as tecnologias todas. E vamos... Não, mas agora falando sério. Por exemplo, a nossa amiga, a Renata, ela é casada com um rapaz cego. E ela só consegue fazer algumas coisas na casa dela quando a diarista dela está lá. Só que a diarista dela não está indo por causa da Covid. Vocês lembram da outra amiga nossa que só usa o forno do fogão quando a diarista também está em casa? A diarista não está indo. Como é que funciona? Você entendeu? Então é uma coisa que nessa pandemia ficou ainda mais... Como é que... Como que ela lava a roupa? Nessa pandemia, Ademir, ficou ainda mais ressaltada a necessidade desses aparelhos com acessibilidade. Exatamente. Né? Exatamente. Então, e fora de dizer que as pessoas com deficiência são mais suscetíveis a adquirir esse vírus. A Mara Gabriela foi um caso desse. Foi uma cuidadora dela que passou para ela. Você entendeu? Exatamente. A gente tem que ficar realmente isolada. Não pode estar recebendo ninguém. Ontem mesmo, eu fiquei com muita raiva da máquina de lavar, porque eu só queria centrifugar e eu não consegui. Pois é. Eu tive que lavar uma roupa para chegar na centrifugação. É uma máquina de lavar super nova que você comprou recentemente. Nova, eu comprei recentemente. Por isso eu ainda não sei, decorei quatro apertões, não entrou, não deu. Aí eu dei dez, dei uns tapas nela, me estapiei, porque quem mandou comprar... Sabe? Não tem acessibilidade. Aí estragou a minha parte da manhã ontem. Resumindo, a gente comemora que a LB existe, mas a LB ainda precisa ser melhorada em alguns aspectos para poder realmente ser a lei que a gente precisa de vez, né? Galera, agora... Me parece que também essa semana foi assinado um grupo de trabalho em Brasília para a tal biopsicossocial. A avaliação biopsicossocial, é. Criaram, já foi criado outras vezes, espero que dessa vez, que foi o aniversário de cinco anos, continue e o brasileiro precisa lembrar e pensar que essas coisas têm que ser um plano de Estado, não um plano de governo. Não importa quem está lá, a carroça tem que continuar andando. É verdade. Tem que ser um plano de Estado. Ademir, agora vamos mostrar uma das nossas rádios parceiras, depois a gente volta com o quadro Papo de Consumidor. Vamos lá. Posso? O Web Rádio Inclusiva abraçando esse magnífico projeto, reclamando a inclusão. É para isso que nascemos, é para isso que existimos. A inclusão é a nossa maior e melhor bandeira. O Web Rádio Inclusiva, aqui você vê e ouve você. Web Rádio Inclusiva, lá da Bahia. Um abraço para o pessoal da Web Rádio Inclusiva. Galera, agora vamos para aquele nosso quadro famoso, onde a gente conversa com o nosso convidado especial, que é o Papo de Consumidor. Vamos botar a vinhetinha aqui. Papo de Consumidor Ademir e Lúcia, vamos passar primeiro os contatos, para quem quiser fazer perguntas para a nossa convidada e tal. Vamos repetir os contatos? Então, nosso WhatsApp é o 11 960 853539. E o nosso e-mail é contato arroba reclameacessibilidade.com.br Agora a gente vai conversar com a dona Elaine Cristina. Ela é mais conhecida como Esquisitona. Ela tem um canal no Instagram, que é Arroba Esquisitona. Ela tem um canal no YouTube, onde ela faz um monte de coisa. Ela fala de acessibilidade, gente finíssima. Elaine, seja bem-vinda. Chega mais para conversar com a gente no Papo de Consumidor. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Olá! Chegou! Você foi bem atendida na nossa sala de visitas? Estava bem confortável aí? Sim, tranquilo. Tudo de bom. Tudo na paz. Seja bem-vinda. Suave na nave. Obrigado por atender nosso convite, aceitar nosso convite para estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Oi, Ademir. Tudo bom? Contigo. Tudo belezinha com você? Tudo belezinha. Olá, Elaine. Que bom que você está aqui. Mais uma mulher para me fazer companhia. Eu estou sempre em desvantagem. Oi, Lúcia. Olá. É ótimo, né? Tem que ter sexo feminino nessa coisa, né? Por favor, vamos lá. Eles me mandam enxergar. Quando eu reclamo, eles me mandam eu encher uma laje. É, vai para um companheiro de carro. Na chuva. Olha só, que crueldade vocês. Vocês são muito malos com ela. Pode ser assim, não. Você já encheu uma laje na chuva? Você já encheu uma laje na chuva? Não, não. Eu não enchi laje na chuva, Eu não enchi laje na chuva, mas eu já fiz rejunte de cerâmica. De parede da zoeja. Já é alguma coisa, já é alguma coisa. Mas eu também ajudei meu pai a construir a casa, eu arrancava a taco, fazia cimento. Parigava de fogo. Eu quero fotografias que mostrem isso. Eu quero provas, né? Infelizmente, não tem prova. A gente não fica nem prova. É só olhar para a gente e falar que esse carro... É só olhar nossas mãos calejadas e já vê tudo. Fala assim, esses caras já encheram a laje, hein? Ah, sei. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Você é uma pessoa com deficiência visual. Você enxerga alguma coisa, Eliane, ou é deficiência total? Deficiente total. Cega total. E como é que anda a sua relação de consumo com esses bens, produtos e serviços? Você se acha uma consumidora respeitada, cidadã? Como é que está com o seu esquema aí? Como é que você está com isso? Não. Não, não. Porque eu preciso fazer gambiarra para usar a maioria das coisas que eu tenho na minha casa. Aham. Eu faço as minhas gambiarras, né? A gente inventa aí técnicas e manobras e adesivos. Rebola, né? É. É. A gente põe adesivo em tudo que é canto, né? Haja adesivo, né? Haja borrachinha para colar, né? Haja borrachinha. Haja. Sabe o que é a cola de silicone? Haja cola de silicone. Haja. Então, a gente tem que criar aí uns artifícios para poder utilizar as coisas. E você paga mais barato essas coisas que não são acessíveis, Elayna? Deveria, né? Deveria pagar mais barato, né? Já que eu não consigo usar tudo, o certo seria. Pagar mais barato, com certeza. Mas, infelizmente, não. É o mesmo preço. É o preço igual para todo mundo. Pela pena. Às vezes a gente paga até mais caro, porque a gente precisa de um produto que seja melhor, né? É. A gente tem que ter... Vamos dar aí um exemplo dos smartphones. Nós não podemos comprar um Android 4 ou 5. Não rola. Talkback não vai funcionar, não. Tô mentindo? É. É. Tem que ser um mais moderno. É. A gente tem que comprar do Android 7 para frente. Se não trava, o smartphone vai travar. Você não vai conseguir usar. E aí? É caro. A Lúcia Helena estava querendo uma máquina de lavar. A que ela precisa hoje... Quer dizer, hoje não. No fim do ano estava custando 25 mil reais. Mas daí ela só falta varrer a casa. Só faltava ela falar assim... Eu já acabei de lavar a roupa e vou varrer a casa agora. Então, mas a nível nacional, o que eu tinha à disposição no mercado, eu comprei a mais cara da melhor marca. Eu não consigo acessar a certificação. E não consegue usar, né, minha amiga? Pois é. Pois é. Já está cheia de bolinha já, de marquinha, de silicone coladinho nela. Mas não dá para tudo, né? Parece que a máquina está com catapora, né? É. De tanta bolinha. A minha máquina de lavar roupas, eu comprei há dois anos, eu comprei aquelas de botão giratório, sabe? Que é o botão gira. Daí o que eu fiz? Eu chamei uma pessoa que enxerga e gravei um áudio. A pessoa me falando cada posição dela. Daí toda vez que eu quero usar algo diferente, uma função diferente, eu vou lá e escuto o áudio. Pois é. Pois é. A minha tem o seletor e tem os botõezinhos lá, os digitais. O modelo tem as duas maneiras. Mas tem dia que você não precisa de começar uma lavagem de duas horas. Porque às vezes você quer, principalmente, onde eu moro, que não é aquele calor, é sempre frio. Às vezes você precisa centrifugar uma lã, um moletom, só para usar rapidamente. Você não precisa lavar roupa naquele dia. E eu não consigo acessar as funções que eu preciso. Pois é. Oi, Lange. Te entendo completamente. Aproveitando esse cancho aí, a gente vai entrar no quadro Acessibilidade Deu Ruim. E aí você vai falar essas marcas aí. A marca dessa máquina. Que é para a gente chamar a atenção desses fabricantes que eles estão cobrando o mesmo preço da gente e não estão dando a mesma funcionalidade, não é verdade? Então, eu vou botar a vinheta aqui e depois você vai falar para a gente o que está dando ruim aí com marcas e modelos e tudo, tá bom? Tá certo. Acessibilidade. Deu ruim. Acessibilidade deu ruim. E aí, Elane, qual é a marca dessa máquina que você teve que chamar alguém para gravar as funções dela? É da Electrolux, de 9 quilos, tá? Com... O modelo dela exatamente eu não sei, tá, gente? Eu sei pelo peso, né? Porque já apagou até ali. A marca só já está bom, né? É Electrolux de 9 quilos. Com dois botões giratórios. Elane, vai me dizer que não tinha o... não tem o modelo da máquina em alto relevo em braile pra você. Não, 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 não tem. Nossa, não tem. Isso não existe. Isso não existe. Não, isso não existe. Não, isso não existe. Não, não, isso não existe. É um absurdo. Isso não existe, não existe isso. Não, não tem o modelo... E muito menos o manualzinho em braile escrito modelo, um cartãozinho dentro daquele manualzinho com em braile. Não, não, não. Não, também não, não. É, pois é, né? Por que que não vem já uma marcação, pelo menos assim... Tá, se eles acham muito complicado... Não, pelo menos pra gente ler o manual pela internet, se você tem o modelo, você lê o manual pela internet, que já não dá pra ler mesmo no papel, eles acham que a gente não sabe ler, entendeu? Se você tivesse um código de barra, você pudesse enviar um QR Code ali, que ele já acessasse direto o manual da máquina, né? Pois é. Perfeito. Não, não existe isso, gente. Não existe. Por que que eles não põem uma marcação na numeração, na posição lá? Não põe um, dois, três... É. Não, é que eles acham que a gente não tem capacidade, sabe, pra operar uma coisa que tá marcado. A maior parte dos produtos eletroeletrônicos tem isso daí, o QR Code, mas é na caixa, tá certo? É. É na caixa. Ah, aí você tem que guardar. Tem que guardar a caixa. O que que vocês acham que eu ia fazer com a caixa ou da máquina de lavar roupa, gente? Não cabe nem a máquina de lavar, a lavanderia da gente acaba de guardar a caixa. E na verdade, não veio na caixa, veio embrulhada naquele plástico, com aquele soporzinho que vem nas laterais, que só afirma, né? Daí passa aquele plástico conseguente. Mas não tem nem papelão que a pessoa usa mais, né? É, não tão usando mais papelão, não. Isso não existe, isso não existe. Gente, eu preciso passar um zap aqui do Fábio Ribeiro, nosso companheiro da Rádio Teletema, locutor também, né? É da Rádio Teletema Web, o Fábio Ribeiro. É, e ele... Mas ele tem o Roberto Carlos na Teletema. Tem, tem, tem. No domingo, né? O Rei. Então, ele tá mandando um abraço, tá ouvindo a gente, tá gostando muito da entrevista. Então, é pra registrar. Beijo aí, Fábio. Um abraço, Fábio. Um abraço aí, Fábio. O Elan, e que outros produtos você pode dizer aí na sua casa que são, que pegam no seu pé aí? O que que você pode falar? Que tão dando... Ah, eu posso falar da minha fritadeira elétrica. Tipo, sabe essas tipo airfryer? Que o povo chama de airfryer? É, Fábio. Pois então, eu tenho uma dessas da Mondial também. Ela também me irrita. Eu nunca sei quanto é o tempo e quanto é a temperatura dela. É, eu tenho que deduzir. Assim, você vai na indução, né? Você gira o botãozinho do tempo, daí gira o botãozinho da temperatura e você conta com a sorte. Vai lá, não queima. Não queima, não queima, não queima. É, você tem que contar com a sorte pra não queimar. Mas esses aparelhos foram feitos pra você deixar lá, ir lá assistir a novela, a hora que você voltar lá, tá tudo pronto, né? É. E queimado, porque se passar do tempo, é... Não, mas é igual da Mondial, inclusive é 9, sabe o que eu faço? Eu ligo a câmera, ligo pra alguém que enxerga, chamo na câmera e abro a panelona lá e falo, dá uma olhadinha se a linguiça já tá boa. É o tal Bibliote. A pessoa olha, ah, pela cor, deixa mais uns 10 minutos. Aí, é assim. Aí você tira no lugar, fotografa e manda pra alguém que vê, pra poder ver pra você. Aí dá vontade de mandar pro fabricante, né? Incomodar ele o dia todo. Vamos lá fazendo. Se eles disponibilizassem, né? Um WhatsApp pra gente ficar mandando as fotinhas. O dono da empresa, né? Rapaz, diz aí se tá assado. É, direto pro dono da empresa lá. Rapaz, diz aí se tá assado isso aqui. Vamos fazer um apelo aqui pro dono da Monde. Ô, dono da Monde, vê se você disponibiliza o seu WhatsApp pra gente ligar pra você pra saber se a fritadeira tá funcionando direito, tá certo? É, chamada de vídeo, hein? Chamada de vídeo, velho. Em qualquer hora, em qualquer horário, né? É, porque se der fome e meia da manhã, a gente vai fritar a linguiça. Com certeza. Às vezes de madrugada, eu quero fazer um sanduíche, né? Vou fazer um hambúrguer. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Eu gosto de pão de queijo, né? Não, eu ia falar que eu gosto de pão de queijo. E aí eu tenho uma fritadeira também em casa que você pode ir lá colocar o pão de queijo dentro que ela vai fazer o pão de queijo bonitinho. Só que... Maravilha, você tá fixo. Ótimo. É, a fritadeira eu não sei regular a temperatura. E na embalagem do pão de queijo também não me informa qual a temperatura necessária, acessível, né? Não me informa... E quantos minutos, né? E quantos minutos? Exatamente. Bom, você não sabe nem que é pão de queijo no saquinho, porque deveria ter, pelo menos, tá escrito que é pão de queijo. Você tem um pacote de sal... É, abre na sorte. É, na sorte. Então, olha só o absurdo. É muito difícil. Olha quanta falta de acessibilidade por aí, né? Que é pra gente fazer um simples pão de queijo, né? É. Que é a única coisa que a gente pode... Os meninos, principalmente, que não têm tanta habilidade, é uma coisa que quebraria o gado. Não tem ninguém em casa, né? Faz um suco, pega um pão de queijo... Joga ali na fritadeira e pronto. É facinho. Eu levantei o dedo aqui pra me falar. Olha só. Não fale isso que os meninos não têm habilidade. Eu tenho. E sabe o que que... Parabéns, Daniel. Parabéns. Você faz parte da exceção. É, eu gosto muito, né? É fóbicozinha. E sabe o que que eu adquiri? Já fazia tempo que eu queria, né? Eu tenho o ar frio, fritadeira ar, né? Uhum. Eu adquiri, faz uns 15 dias, uma fritadeira a óleo. É muito mais fácil. Nossa Senhora. Uma fritadeira a óleo, pelo amor de Deus. Tu acha mais fácil? Eu acho. Por quê? Porque você coloca, por exemplo, a coxinha da asa pra fritar, você coloca lá a quantidade de óleo, né? Aí você... Certo. Ela é... Sabe por que que é mais fácil? Porque ela não tem temporizador, não tem nada. Você coloca a quantidade de óleo, liga ela no máximo, eu ligo sempre no máximo, e aí deixa esquentar. Como você sabe que tá quente? Coloca o dedo lá no óleo quente. Não. Enfia o dedo lá. Aham. Aham. Se você tem uma cotovelada na fritadeira, aquele óleo vir pra cima de você já era, né? Putz. Não, não vem, não vem. Não vem. É bem segura. Aí... Ah, é? Ela é super segura. Ela fica lá no fundo. A fritadeira é. A fritadeira é. A fritadeira é super segura. Aí você pega e dá um pingo de água dentro da hora que ela tá com a tampa aberta, né? Você coloca... Ela faz aquele barilhinho, né? Se quiser. Aí você já pode pôr as suas coxinhas da água. Aí a hora que você coloca... Aí você pega... Tem uma peneira. Uma peneira que encaixa certinho do óleo lá. Aí você pega e coloca... Puxa a peneira. Aí coloca a peneira lá no... Coloca, encaixa a peneira e fecha ela. Entendeu? Mas o problema é que ela não é saudável, né? Porque excesso de óleo também é complicado. Esse que é o problema, né? A UF... Gente, você quer acessibilidade e saúde também? É, ia pedir demais, né, ADV? Ia pedir demais, né? Não, não dá para não poder... Não podemos ser saudáveis e ter uma acessibilidade também. Ou uma coisa ou outra. Não venha querer dizer, não. Galera, vamos passar aqui a propaganda de mais uma das nossas rádios parceiras. A gente já volta. Um minutinho só. Vamos lá. Rádio Acid. A rádio de todos. Essa é curtinha. A rádio Acid. A rádio de todos. Ela é lá da Bahia também. Um abraço para o pessoal da rádio Acid. O Juliano e o Alex. Um abraço aí, Bahia. Pessoal, vamos repetir... Um beijo, Bahia. Vamos repetir os nossos contatos para os nossos ouvintes aí? Vamos lá? Pois é. O nosso WhatsApp é o 11 960 3... Ai, meu Deus. Eu estou passando o meu telefone errado. Espera aí. O WhatsApp é o 11 960 85 35 39. E o nosso e-mail... Ai, peraí. Ai, já ia mandar meu e-mail pessoal. Não, peraí. Você tingiu, né? Você tingiu. Fala a verdade. Eu aguento isso. contato, contato, arroba reclameacessibilidade.com.br. Vai lá, Lantos Beto. Pessoal, é bom lembrar o seguinte, que o nosso programa, ele fica gravado depois da nossa página no YouTube. E mesmo que você não esteja assistindo ao vivo esse programa, se você assisti-lo no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, por exemplo, não tem nenhum problema. Se você quiser mandar uma pergunta para a Elaine, por exemplo, você manda para o nosso e-mail, o tempo que você quiser, a gente repassa para ela e com certeza ela vai ter o maior prazer para responder todas as pessoas, tá certo? Então não se preocupe com essa questão de tempo, não. Fica gravado lá e você pode falar à vontade, né? Oi, Elaine, agora... Eu posso dar um recadinho? Opa! Danciberto, eu posso dar um recadinho rápido? Não, não pode, não. Não posso, não? Ah, deixa, vai, por favor. Vai, vai, vai. Não, é que você falou aí que o programa está sendo transmitido para a Rádio Acide também, né? Isso. Isso que você disse? Na Rádio Acide. Então, eu quero mandar um recado para o meu amigo Evangelista Costa, que ele tem um programa de rádio na Rádio Acide. Então, Evangelista, cheiro para tu, querido. É? Eu já ouvi esse nome. Eu já ouvi esse nome. É o Evangelista Costa. Ah, eu vou ouvir então para... É, é meu amigo do coração. Que legal. Amigo do coração. É, um grande amigo. Então, Elaine, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a vinhetinha do acessibilidade tá suave, que aí você vai falar das coisas boas. Até agora a gente só falou de coisa ruim, que infelizmente é a maioria, mas vamos ver se tem alguma coisa boa aí, tá certo? Então, vamos para a nossa vinhetinha do tá suave. Acessibilidade tá suave. Acessibilidade tá suave. E aí, Elaine, alguns produtos, serviços, o que quer que seja que você ficou surpresa com a acessibilidade, que te surpreendeu, que te facilita a vida. O que é que você tem aí? Olha, o que me facilita bastante a minha vida é a minha televisão, né? Porque eu sou uma pessoa que curte televisão e a minha televisão funciona, ela fala comigo. É muito emocionante. Qual é a marca dela? Gente, é muita emoção, assim. Então, felizmente, né? É uma TCL, é a S6500, essa eu sei modelo porque, né, eu fui eu que comprei, assim, eu entrei lá, tem acessibilidade, ela vem com Android, TalkBack, deu um chabuzinho no comecinho, porque, lógico, né, por mais que venha as coisas, nem tudo é perfeito. Assim como eu não sei ativar o TalkBack do meu smartphone sozinho, eu também não consegui ativar o TalkBack da televisão, acho que isso é um problema do TalkBack. TalkBack, né, ele tinha que ter algum atalho em todos os lugares, né? Eu vou te contar um segredinho, posso te contar um segredinho? Conte teu segredo. O TalkBack, infelizmente, ele tem acessibilidade de começo, de start, inicialização, você sabe disso? Que na hora que você liga a primeira vez. Sim, quando compra, né? Na hora que você liga a primeira vez. No celular, no smartphone. Aí é que tá, meu querido, até agora eu não consegui usar. Eu não sei qual é o problema, eu já tentei. Tipo, tirei da caixa e fiz todo aquele procedimento lá que falaram, né? Tipo, lá, vamos lá, conta com a sorte, vai, aperta os dois dedinhos, faz assim, espera, vai lá, faz figas, não deu certo não. Faz figas. Não, eu sempre, eu já fiz várias vezes, porque tem pessoas que fazem pra mim, não, só que não são dois dedos, são três. Ah, então é esse o problema, eu sempre ouvi falar com dois dedos. É, eu também não consegui com dois dedos, não. Você liga qualquer dispositivo que tem toque de tela com o Android, você coloca os três dedos, né? Obviamente, um separado do outro e aguarda cinco segundos. Mas, Ademir, explica pra loira. É o indicador, aquele médio e o anelar. O dedinho não vai, não é do dedinho pra cá, é do indicador pra lá, né? Da esquerda pra direita. Quais os dedos? Quanto faz. Não importa, porque você já tem três dedos. Não precisa chamar a Eliana com os dedinhos, não, né? Três dedos. Não, 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 não. Porque tem pessoas que não tem o dedo indicador, mas mesmo assim, tem o dedo de três. O que importa é que você já tem três dedos? Ô, companheira, é isso. Você segura os três dedos na tela, a hora que você ligou. Você apertou pra ligar, ele dá uma vibradinha. Você coloca os três dedos e aguarda. Certo. Daí ele vai ativar. Ele vai ativar, não, ele vai perguntar assim, você está tentando, como que faz a voz do Google lá? Então, você está ativando a acessibilidade. Se você realmente está querendo, porque tem gente que pode estar com os dedos lá sem querer, né? Sem querer. Aí ele pergunta, você está querendo realmente ativar a acessibilidade do seu aparelho? Se você quiser, continue por mais cinco segundos. Aí você espera mais cinco segundos. Aí ele fala, talkback é ativado. Ah, então tem que confirmar. No final do ano, no final do ano eu vou comprar um smartphone novo, hein? Se não der certo, eu vou entrar no tablet. Sim, eu estou te acusando. A gente entrou nesse assunto porque eu estava fã da televisão. Mas a televisão, você consegue controlar ela tudo o que você precisa? A TCL? Sim. É, sim. O que eu preciso está funcionando. Ela teve uma atualização, né? Agora ela está com o Android 9. Então, melhorou muito. Você entra nas redes sociais, tudo direitinho. Entro, entro. Assisto o YouTube direto nela. Assisto o Netflix direto nela. Globoplay direto nela. A Globoplay tem dificilidade na sua televisão? Porque na minha não tem. Estranho, né? O Android, você acessa a Globoplay todinha? Acesso todinha pela televisão. Estou conseguindo acessar todinha pela televisão. É que assim, a Globoplay não vem com audiodescrição, né? Não tem audiodescrição no sistema dela. Mas eu consigo acessar. Aí é culpa da Globoplay mesmo, que não tem audiodescrição em nada. Não é que nem a Netflix que vem com audiodescrição. Agora me diz uma coisa. Mas eu consigo. Eu consigo fazer tudo pela televisão. Vocês que têm essa TCL, você comanda tudo isso? Porque no Android a gente usa toque na tela, né? Tudo pelo controle remoto da televisão e pelo comando de voz. Ela tem comando de voz. Tem comando de voz. E ela... Você fala aquela palavra mágica, né? Você fala a palavra mágica. No caso aqui, você aperta um botão. Você não chama. Não chama. Não vai chamar. Você aperta um botão. O microfone está no controle remoto. Você pode chegar mais próximo da boca para entender o que você quer. E daí você pede o que você quiser. Ô, Elane, tudo que você chega com a setinha, você chega com a voz também? Infelizmente, não. Ela não é tudo. Tudo, 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 não. Tudo, infelizmente, não. Tem as mesmas... Vamos dizer que ela tem as mesmas limitações que o Talkback tem no smartphone. Tá. E o smartphone também não é tudo, né? Eu não tenho smartphone que sabe mais do smartphone, é o Ademir. É, é. Não é, Ademir? Você pode dizer, né? Não é tudo, né? Não tem. É, tudo, tem... Tudo, tudo, não. Infelizmente. Não, mas eu acho que não é culpa do smartphone. É culpa da tecnologia que você está tentando acessar, né? Que está sem acessibilidade, não? É. É isso aí. É isso mesmo. É tipo, é o aplicativo que você tem dentro do teu smartphone que não é compatível com o Talkback. É o culpador do Talkback. É a mesma coisa a ideia da televisão, né? Tem alguns aplicativos que nem, por exemplo, o Prime TV. O Prime TV não é compatível com o Talkback. Não é. Você não... Ele até avisa. Você tenta entrar e aparece uma mensagem. Olha, é tão não compatível que o Talkback nem ganha mensagem, né? Tem que ser uma pessoa vidente para saber. Daí avisa. Amazon Prime, Amazon TV, não é compatível com o recurso de acessibilidade que você está querendo utilizar. Então... Pois é. E o Amazon Prime funciona bem no smartphone com Android, né? Pois é. E na televisão ainda não está compatível. O que a gente pode fazer? Eu acho que você viu a hora que nós falamos lá da LBI, que eu citei essa questão das pessoas com deficiência visual sozinhas em casa, que moram sozinhas e tal, e que de repente precisa de uma ajuda para usar uma eletrodométrica. Eu fico pensando o seguinte, quando você comprou essa máquina de lavar, né? Não a televisão, mas a máquina de lavar, e você chamou aquele rapaz para te ajudar a gravar. Se fosse numa época de pandemia, você não teria conseguido achar alguém para te ajudar porque a pessoa estaria com medo e tudo mais, e você também. Como é que você faria, né, Elaine? Como é que você faria, né? Eu ia continuar lavando a roupa na mão, né? Na mão. Ou eu ia deixar a máquina ligada o dia inteiro. É, poderia deixar a máquina ligada o dia inteiro. Eu ia testar. Gastando água, soltava água, pegava água, enxaguava. Isso. E você não conseguia marcar o tempo da lavagem. Ou eu ia ter que ligar para alguém, né, usar a câmera do celular, apontar. Diz aqui para mim o que é isso aqui ainda. Mas isso é para mostrar como é importante, isso é para mostrar como é importante que o nosso pedido não é, não é um pedido de supérfluo, né, que a gente está querendo, a gente está querendo, a gente está querendo simplesmente poder fazer as coisas que todo mundo faz. Por exemplo, as pessoas que estão sozinhas em casa, que não tem deficiência, estão usando seus aparelhos tranquilamente, né? E a gente, de repente, não consegue. Então, a gente precisa dizer para os fabricantes que tem muita coisa ainda que falta para desejar para a gente e a gente precisa, porque a gente não está pagando mais barato, né, a gente paga o mesmo preço que todo mundo. E é realmente o que a gente não quer, a gente não quer pagar mais barato, né, a gente quer é poder ter a mesma usabilidade, né. Usufruir entre todas as tecnologias e todas as vantagens que todo mundo usufruir. Eu falo, nossa, só que legal, isso aqui funciona. Daí você para para pensar, porque para mim não funciona. Gente, eu quero fazer uma perguntinha sobre, ainda do que está suave, para a Elaine. Elaine, como é que surgiu a ideia do canal no YouTube? Ô, Lúcia, antes dela responder... Ô, Léo. Elaine, deixa eu passar a vinhetinha da rádio aqui, você já fala em seguida. Tá, tá bom. Ouvintes do programa Reclame Acessibilidade, a Rádio Alternativa Web é mais uma parceira deste projeto. Nos Rádios Net, procure por Rádio Alternativa Web e o Grande RS. Uma programação atlética feita com carinho para você. Rádio Alternativa Web, a rádio do sucesso. A Rádio Alternativa Web é a rádio lá do Rio Grande, do Fábio Ribeiro. Um abraço, Fábio. Obrigado pela parceria aí, viu? Então vai lá, Elaine. Como é que surgiu a ideia do canal A Esquisitona? Como surgiu a ideia da Esquisitona? Gente, é uma história um pouquinho longuinha, mas eu vou tentar resumir. Alguns anos atrás, eu estava fazendo terapia, certo? E a terapeuta deu a ideia que eu fizesse alguma coisa nesse sentido, porque ela disse que eu sou bastante comunicativa. Vocês acham isso? Eu não sei. Ela disse que eu sou, né? Sim, bastante. É, é. Daí eu montei um blog, fiz algumas coisas assim, escolhi um nome e montei lá o canal. E o canal ficou lá sem nada. Estava lá, montadinho, tudo bonitinho e eu não tinha conteúdo nenhum para colocar. E eu fiquei pensando, e agora, o que eu vou colocar, o que eu vou colocar? Surgiu a oportunidade de eu participar de um concurso, para ganhar um curso. Um curso de... Aconteceu umas coisas ali, eu parei, mas a ideia era um curso de audiodescrição. Algo legal, eu curto isso, principalmente porque eu assisto muito filmes. Eu gosto de televisão. E eu fui e fiz um vídeo sobre minha mobilidade, né? Que eu aprendi a usar bengala. Demorei, tá? Para aprender a usar bengala, mas eu aprendi a usar bengala. Caminho agora hoje em dia na rua. Eu fiz um vídeo e joguei lá. E eu ganhei o curso. Porque o meu vídeo foi o que teve o maior número de curtidas. Eu ganhei esse curso. Daí, depois disso, eu vi... O canal ainda continuou lá. Porque não tinha... Eu pensava comigo, o que eu vou falar? Vou falar da minha vida. Tem tanta gente falando da vida. A minha vida não é tudo aquilo. Eu não sou aquela cega ninja, né? Que vai e faz peripécias. Que pula de bungee jumping, paraquedas. Ou que anda de caiaque, jet ski. Eu não tenho essas habilidades. Eu sou uma pessoa normal, comum. Que trabalha, come, cuida de casa, dano de casa, né? Eu achava, assim, que ia ser muito monótono colocar alguma coisa. Até que eu ganhei a minha televisão. Daí, eu procurei no YouTube a televisão no ponto de vista de uma pessoa com deficiência visual. Tipo, como é que faz para ativar a audiodescrição nos canais de TV aberta? Como é que eu faço para aumentar o volume do talkback? Ou para aumentar a velocidade da voz? E não tinha. Não achava. Tinha, sim, mas com pessoas enxergantes. É. Sabe? Pessoas videntes. Ponto de vista de quem enxerga. Exatamente. É. É. Daí, eles explicam bem assim. Você vai no botão azul. Botão azul. É desse jeito. É legal. É. Botão azul. Você pega e aperta aqui, ó. Isso, aperta aqui. Não. Você vai na setinha, vai lá naquele três pontinhos. Usa a seta, vai até o três pontinhos. Onde que é esse tal de três pontinhos? Aí eu fui e fiz uma série de vídeos explicando como usar os principais recursos da televisão. Como ativar o talkback, como alterar a velocidade da voz, como achar para você colocar a tua conta, né? Como ativar a conta do YouTube, como ativar a conta da Netflix. Eu fiz uma série de vídeos lá. E, daí, novamente, minha vida voltou à rotina. E agora, graças a pedidos insistentes de minhas amigas, do coração, né? Elas falaram, não, você adora livro que virou filme. Filme que, né? Que veio de livro. Então, o que você vai fazer? Começa a fazer resenha sobre... Tô curtindo fazer. Eu tô fazendo uma live. Que maravilha para quem gosta de ler, né? Maravilha isso. É bem legal. O canal da Elane no Instagram, ela pega um filme que virou livro, um livro que virou filme, né? E aí explica o ponto de vista do livro e do filme. É bem legal, bem bacana. Parabéns, viu? Pela iniciativa, pela coragem. E contextualizo com a vida, né? Qual é a lição de moral que aquilo ali está te passando? Porque nem sempre a gente percebe que tem uma lição de moral na história, né? É legal, né? E os comentários devem ser... são bem enriquecedores, né? Sim, e eu interajo, né? Como eu faço a live, eu interajo. Então, se a pessoa perguntar alguma coisa pra mim ali, né? Durante a live, eu vou responder. Se eu souber, logicamente, né? Ou o que eu acho, né? O meu ponto de vista. É sempre assim, então... E o povo fala que normalmente eu sou bastante coerente. Eu tenho uma maneira bastante coerente, porque eu consigo perceber coisas nas histórias, tanto dos filmes quanto dos livros, que a maioria das pessoas não percebem. Já... Isso é uma coisa que vem comigo desde a infância, né? Então... Ô, Elane, esse programa, infelizmente, ele é assim, ele parece danoninho. Quando começa a ficar gostoso, ele já está acabando. Pois é, né? Pois é. Eu queria que você deixasse os seus contatos aí, pro pessoal te achar na internet. Tá certo. Essa esquisitona... Essa esquisitona é esquisitona diferente, né? É, é uma esquisitona diferente. Esquisita não tem nada. Esquisitos são os outros. Eu me inspirei em Harry Potter, vamos assim, pra abreviar, né? Foi uma inspiração meio que no Harry Potter. E quem ganhou o Harry Potter sabe do que eu estou falando. Então você vai soletrar o seu canoia, porque se você falar, ninguém vai achar. Certo. Não acha. Hoje eu procurei... É assim. Não achou? Tá. Então lá vai. Pra me achar, você vai ter que digitar o seguinte. E, S, S de sapo, K, I, Z, Y, T, H, O, N de navio, A. Esquisitona. Nossa, vai de novo, vai de novo. E, 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 S, K, I, Z, Y, T, H, O, N, A. É porque eu não tenho problemas com direito dos altos orais. Não tem igual, eu não tenho umônimo mesmo. Não tem, não tem outra. Só eu. Somente eu. Elan, olha... E se quiser falar comigo, faz a hashtag, Tona Responde. T-H-O-N-A Responde. Tudo junto. Que daí eu acho. Tona Responde. Hashtag Tona Responde. Você também está no... Além do YouTube, você está no Instagram, né? Tô no Instagram, Facebook e Twitter. Legal. Legal. Eu queria me despedir, agradecer e dizer para ela que eu tinha mais umas dez coisas para perguntar, mas a gente está querendo fazer uma live com o pessoal que... É, com o pessoal que já foi entrevistado aqui, e aí a gente não vai ter essa restrição de tempo, então a gente continua essa conversa logo, tá bom? Tá na live. Tá na live lá. Tá na live lá. É muito importante a entrevista, né? O que é o seu gato? Ele veio aqui, me deu beijinho, fez cócegas nos meus pés, passeou para lá e para cá. Vocês não viram ele, não? Não, não. O miúdo é só ouvir. Ele ficou bem quietinho, bem comportado. Ele se comportou, ele se comportou. Apesar que ele estava fazendo cócegas no meu pé, bem na hora que não podia dar risada. Eu só vi a hora que ele abriu a latinha de cerveja. Ele é meio danado, mas é a minha... Então é isso, um abraço para você, até a live, se Deus quiser, tá bom? Fica com Deus, muito obrigado. Para vocês também, tudo de bom. Boa sorte aí, gente. Até. Eu que agradeço. Vamos lá. Ademir, vamos rapidinho para o Você no Canal, vamos lá. Para você no canal. Ele fala, eu falo, ele fala. Deixa eu botar aqui o vídeo para a gente mostrar para o pessoal. Vamos lá. Olá, pessoal. Meu nome é Júnior, sou deficiente visual. Moro em Águas, Lindoia. Quero falar para a Microsoft sobre o console Xbox UB. Que tem acessibilidade para navegar nos menus do console. Mas o mais importante, que são os jogos, para nós, deficientes visuais, não tem. Essa é a minha reclamação. Fica a dica, hashtag, segue o consumidor. Olha que interessante, né? Reclamando de jogos, games que não têm acessibilidade. Tudo tem que ter acessibilidade, né? Como é que faz para mandar vídeo, Ademir, para o nosso canal? Então, quem quiser mandar vídeo, é só mandar um vídeo de até dois minutos, né? De preferência com o celular deitado. Na horizontal. É, deitado, o famoso horizontal. É que eu sempre esqueço, né? Vertical é com o celular de pé e horizontal... Não, é que você está no sertão e ele está na cidade. Então, na cidade é horizontal e no sertão... É, no sertão é deitado, meu irmão. Deitado na rede. Na rede. É, na rede. Então, e é um vídeo de até dois minutos, né? Que os especialistas falam que há mais de dois minutos as pessoas perdem o interesse. E se não der para gravar o vídeo, pode gravar um áudio falando sobre o objeto da sua reclamação e também elogios. E mandar para a gente, que daí a gente usa o áudio junto com a imagem e faz um vídeo para postar aí nas nossas redes sociais e manda para você também. E a gente manda para todo mundo, tá bom? Mas quem gosta de aparecer igual eu, gente, apareça. Se arruma. Vai, vai. Coloque uma roupa com brilho. Grava a sua imagem. Passa um batonzinho. Sabe? Faz um cabelo diferente. Vamos aparecer. Vamos se mostrar. Vamos mostrar que a gente está aí, ó. Legal. Para incomodar. Agora, galera, vamos para a voz do ouvinte. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá para a nossa voz do ouvinte. Voz do ouvinte. Ademir, você tem os nomes aí para agradecer da rede social, né? Fala aí. É, ó. Tem aqui Jacó S. Cois. Não é Góis, é Cois. César Macedo. Natan Oliveira. Mônica Nonato. Wagner Lima. Adivinha quem é o Wagner Lima. Wagner Lima. Ah, Wagner Lima. Tudo de bom. Um abraço, ele é o professor Wagner. É, isso. Max Silva. João José de Oliveira. Eduardo Felipe. Ivone Caetano Albernaz. Lilian da Faixão. Chile Aparecido. Deixa eu falar o nome. Deixa eu falar o nome de alguns grupos agora. Depois você fala mais algumas pessoas. Deixa eu só... Só um momentinho, que eu vou só falar isso aqui, ó. Que é... Kellen Quelinha. Kellen Quelinha. É do grupo... É por isso que eu queria falar. Porque ela curtiu a nossa página e colocou aqui o grupo. Onde ela viu a nossa postagem, entendeu? Ela viu no grupo... Deixa eu ver. Terticiente é normal. Um abraço, um beijo aí, Kelly. Que é lei. Que é lei, que é lei. Vou falar uns grupos aqui. Deficientes sim, excluídos jamais. Obrigado a vocês. Cegos universitários. Cadeirantes e anantes são amigos. Amizade entre deficientes. Minha deficiência não me limita, me liberta. Onedef. Retinose pigmentar. União dos amputados e cadeirantes do Brasil. Deficientes e deficientes. Pensamento de um deficiente visual. Jornalismo e acessibilidade. Olha que legal. Todos esses grupos, a gente publica nossos conteúdos e eles não rejeitam. Eles aceitam e divulgam. Isso é muito bacana, né? Muito legal. Muito obrigado. E viu, pessoal, os moderadores. Aliás, a gente vai convidar alguns moderadores. É, os apaixonados. Eu estou esperando aqui. Não chegou nenhum apaixonado ainda, gente. Vamos lá. Olha, eu queria também mandar um beijo para o Valdir Ferreira, que nos curte no Facebook. Eu chamo ele de maestro, porque ele é músico. Ele trabalha na orquestra lá do Rafael, né? É uma pessoa da nossa superamigo. E obrigado aí pela força, audiência. Enfim, tá? Beijo, Valdir. Galera, a gente pega alguns nomes só aqui. Mas são milhares de pessoas, né? Então a gente coloca 10, 20 às vezes, né? Mas estão representando todos vocês, viu, pessoal? Aguardem que nós estamos preparando uma live geral para o final do mês com todos os convidados desse mês. Mas dessa vez numa live do Facebook. Aguardem, hein? Nós vamos divulgar a data propiciamente, tá certo? Com áudio e vídeo. É, com algumas surpresas, novidades, enfim. Pessoal, não temos tempo para mais nada. Só para avisar que na semana que vem vamos estar recebendo aqui o Roberto Leite, lá do Paraná. Ele é um cara especializado em jurídico, direito. Ele vai falar muita coisa legal aqui. Não percam, tá? É isso aí. Pessoal, vamos voltar. Ah, e outra coisa, gente. Vamos parar de comprar filé. Ninguém vai falar do filé e da banana hoje, ô? Ninguém deve pagar filé mignon e levar banana para casa, tá certo? E levar banana, gente. Vamos exigir aí nossos direitos. Vamos lutar. Apesar que a banana tá cara aqui agora. Tá cara. Mas não tá cara quanto filé mignon, né? Mas tem dia que a gente quer comer filé, não quer comer banana. A banana é de sobrimento, pessoal. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você ouviu Reclame Acessibilidade O megafone do consumidor com deficiência Aqui, sua voz soa mais forte Apresentação Beto Lopes, Lúcia Helena e Ademir Faria Você não tem direito de duvida Calha a boca, calha a boca, calha a boca e consuma Você não tem direito de duvida Você não tem direito de duvida E aí